Oração de São Sebastião para proteger de todo o mal Glorioso mártir São Sebastião, soldado de Cristo e exemplo de cristão, hoje vimos pedir a vossa intercessão. Junto ao trono do Senhor Jesus, nosso Salvador, por quem destes a vida, vós que vivestes a fé e perseverantes até o fim, pedia Jesus por nós, para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós que esperastes com firmeza nas palavras de Jesus, pedi-lhe por nós, para que aumente a nossa esperança na ressurreição. Vós que vivestes a caridade para com os irmãos, pedia Jesus para que aumente o nosso amor para com o todo. Enfim, glorioso mártir São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra, defendei as nossas plantações e defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os males. Deixe o seu amém nos comentários. Ajude o canal da oração curtindo o vídeo e se inscrevendo. Novas orações para você todos os dias. Lanças Mistagens Abra a todos E aí E aí Legenda Adriana Zanotto